Música Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E pessoal, Zygar Finance estourou, hein? Poxa vida Eu trouxe esse vídeo, eu trouxe esse material pra vocês aqui, falando a respeito desse token Faz aí, faz alguns dias e o que acontece é que muita gente não acreditou Muita gente deu deslike e tudo, mas eu segui firme e ainda fiz um vídeo depois no lançamento E agora, passado mais um tempo, o projeto aí tá rodando e tem uma notícia muito boa pra quem tá rodando o token da Zygar Finance Que é, a auditoria acabou de sair, pessoal Então, sabe aquelas informações que estavam dispostas a respeito do token que os desenvolvedores se propuseram a fazer? Pois bem, a gente tem agora o documento! A segunda maior empresa de auditoria do mundo fez auditoria É o primeiro link que vai tá na descrição se você quiser confirmar E sim, o que os desenvolvedores se propuseram a fazer foi feito A auditoria tá aqui comprovando, tá a documentação de uma das maiores empresas do mundo a respeito desse assunto Então, pra quem não conhece, a Zygar Finance é um token DeFi que tem características para torná-lo deflacionário Então, eles têm uma questão de cada transferência, né? 5% é cobrado em questão de taxa E daí, 1% desse valor é utilizado pra queima do token Então, é algo que você vê que tem dado muito certo no mercado hoje Eles aproveitaram, eles absorveram essa informação e imputaram aí no código da moeda Outro ponto é a divisão dos lucros com os holders da moeda Também foi auditado, está tudo certo Condiz o dito com o respectivo código, com o respectivo contrato a respeito disso A auditoria confirmou E quem tá fazendo hold também pode ver lá que efetivamente você vai ganhando dinheiro E é claro que a Techrate, que é a empresa que fez essa auditoria Não é só isso que eles analisaram Tem muitos outros pontos que também foram colocados aí na balança e tudo mais Mas vamos deixar a coisa bem clara Não é porque uma empresa é idônea Não é porque um projeto é idôneo Não é porque um código é bom Que isso necessariamente vai valorizar, tá? Eu já vi aí, aliás, a gente vê constantemente no CoinMarketCap Várias moedas que estão lá e tem tudo pra dar certo Mas o negócio não valoriza, não vai pra frente Tem muitos projetos que não prometem praticamente nada E também não entregam nada E os caras fazem um jogo lá pra valorizar durante o lançamento E algo que eu ressaltei aqui pra vocês Que eu penso que se reforçou ainda mais agora após essa auditoria É que a Zygar, que é a empresa que tá por trás da Zygar Finance e do respectivo token É uma empresa que atua desde 2018 E os caras trabalham com marketing, tá? Então a Zygar é uma empresa que trabalha prestando diversos serviços de marketing aí Então se tem alguém que é pra entender a respeito dessa área A respeito de campanha, a respeito de divulgação É justamente a Zygar E algo que muitos tokens, muitos projetos pecam É justamente por fazer uma campanha que é focada no lançamento Existe o lançamento Daí o que acontece? Os respectivos responsáveis pelo projeto vão lá, despejam a moeda e caem fora Já era E o que a gente viu até agora é justamente o contrário disso E o único ponto que caso você vá observar a auditoria É a respeito da renúncia da moeda, tá? Por parte dos desenvolvedores Só que a auditoria foi realizada antes do lançamento da moeda Então a renúncia ainda vai acontecer E na descrição eu também vou deixar o link da Zygar Finance Pra vocês conhecerem o projeto Conhecerem a Exchange E dar uma olhada também em como as coisas estão caminhando E claro, tem algumas outras informações que eu tenho a respeito da Zygar Finance Que eu recebi de um dos desenvolvedores Que eu não vou passar agora pra vocês Porque eles estão em projeto de fechamento, de parceria e tudo mais Mas assim que fechar, vocês vão ver É coisa legal pra caramba, que vai ajudar pra caramba o nome da moeda a crescer E para mais informações também inscreva-se no canal Ativa o sino das notificações E deixa o like aí pra fortalecer Até a próxima